PAM! Obrigado o povo jirenenses Que a terenada compro e paga a voz Só um pangar desse voz Bandiamo o voz Pa que é que vou fazer pra mim A voz que punha este campo Mais do que ninguém História de Itaia e Fica Capa 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 Nabi Capa Nabi Capa Nabi Dinamina Nabi Capa Nabi Capa Nabi Capa Nabi Capa Nabi Vamos! Capa Nabi Vai direttamente pra Portugal Capa Nabi Sai de Portugal Capa Nabi Vai pachon espanhol Capa Nabi Depois que sai de Espanha Capa Nabi Vai que nem a mano tem dinheiro de malaica Capa Nabi Pachon Francis Capa Nabi Dia 12 de Novembro Capa Nabi Capa Capa Riba Pagina e Bissau Capa Nabi Ote a quem chega no aeroporto de Bissau Capa Nabi Muaia mundo de pecadores Capa Nabi Que lora a campo de Nchora Capa Nabi Que o fa la luna Quell'espanhol 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 Dia 18 de Novembro Contra Corra Toca a propria di Bardadi Capa Capa Riba Pagano Capa Nabi Capa Nabi Capa Nabi Capa Nabi Capa Nabi A la capa na vi Nino mina dongo A la capa na vi Apevo e jo ongo A la capa na vi Nino ma dongo A la capa na vi Aie Utena capa capa uomore Utena nino mina uomore Utena capa capa uomore Utena kibibi womore Mi a yo Utena maru uomore Utena kibibi kibi womore Utena capa capa uomore Utena kibibi kiwi womore Mi a yo OU T OU T OU HORín OU BAM! BAM! Muglanda! Kappa kappa, ben ufaye! Kassoum lhe vinyang minum! Kibayabene! Chatebofummane! Kilem sumlhe vinyang! Pukostawommane! Pukostavitmane! Kibayabene! Kappa kappa! Pablimsao! Ben ufaye! Kappa kappa, elad boche. Kappa kappa, lombi, bonche! Obrigado Elino Veraté! Obrigado manaminda! Kappa kappa, elad boche. Kappa kappa, lombi, bonche! Obrigado moco nika! Obrigado Cabran, na fe! Kappa kappa, elad boche. Kappa kappa, lombi, bonche! Aukonturu Namorg diolo, hula! Mas não você Rao? Você sabe quem está? Como é o piloto? Que é isso? A pessoa quer nos alunos? Ele disse que ela não ia ninguém Tchau,iltonus Masso Eu vou sairhendo Antes da vida Tchau Eu vou sair Nãoalter E aonde você boring Como eles não fazem isso inicialmente? Legendas por TIAGO ANDERSON